Me dá aqui via internet o secretário estadual de saúde, o doutor Ismael Alexandrino, vai conversar comigo agora ao vivo, né? Doutor Ismael, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares, prazer em falar contigo. Ismael, desculpa, eu fiquei com tanta grilho com esses buracos que eu até mudei, né? Ismael, muito obrigado aqui pela participação. Nós vamos falar do dia D de vacinação, que acontece sábado, dia 19, mas eu queria só antecipar, desculpa, até o público também, o secretário, todo mundo sabe que eu fiquei afastado uns 15 dias, meu pai estava internado com Covid, e a falta de empatia do cidadão é tão grande, né? Mas se bem que eu sou bem espiritualizado, eu entendo. As pessoas foram para as redes sociais, e aí, Aloares, você defende a vacina se ela fosse tão boa se o seu pai não tinha ido para a UTI. Para, né, gente? Meu pai não morreu por causa da vacina. Ele estava vacinado com as três doses, e graças a Deus, ele está lá na casa dele, lá em Crixás, agora, e não morreu por causa da vacina, porque ele chegou a ter mais de 70% dos pulmões comprometidos. Então, pelo amor de Deus, um pouco de empatia não faz mal para ninguém. Graças, muito obrigado, pessoal lá da Clínica do Esporte, a equipe toda que cuidou do meu pai, passei 15 dias lá acompanhando o meu pai, visitando aquela coisa toda, muito obrigado mesmo. E eu queria começar, secretário, só respondendo às pessoas que ainda têm medo, o índice de vacinados aqui em Goiás, principalmente de crianças, é muito pequeno, os adultos estão imunizando, mas as crianças não. Sabe o que pode acontecer daqui a pouco? vai começar a aumentar a morte e a internação de crianças, se já não está acontecendo, não é, secretário? É verdade, Valores. A gente sabe, quando tem um público que ele não está vacinado, esse público, ele fica como depósito do vírus. E, neste caso, nós temos uma taxa de vacinação de crianças muito menor. A nossa vacinação de adultos, ela está na faixa de 80%. De crianças até o momento, está pouco mais de 20%. Nós já distribuímos meio milhão de doses e tem aproximadamente 153 mil crianças vacinadas. E a gente sabe da segurança da vacina, é a nossa ferramenta correta, é a nossa ferramenta para enfrentar essa pandemia. Então, a gente pede que pais estejam conscientizados, tranquilos e que vacinem seus filhos. Nesse dia D, no sábado, dia 19, como é que vai funcionar, secretário? Luares, dia 19, que a gente está fazendo uma grande campanha com o dia da vacina, o dia V, o dia da vida, de celebrar a vida. Vários pontos no Estado inteiro em parceria com os municípios. Tem uma parceria também que SESI e Sistema S nos ajudar também para que tenhamos pontos, em vários locais, pontos de fácil acesso, de fácil logística para que pais e avós possam levar os seus filhos. Estarão aptos a serem vacinados pessoas acima de 5 anos. E não será só para a criança, Luares. Lógico que o foco principal nesse momento é criança, mas qualquer um que chegar lá com seu calendário incompleto, tiver resolvido a vacinar a primeira dose, a segunda dose de reforço, serão vacinados em qualquer unidade do nosso Estado. E antes do secretário reforçar o convite, ainda falando, porque, na verdade, uma coisa é eu falar de uma situação de pessoas que talvez eu nem conheça. A outra é falar do que aconteceu com a minha família, no caso dos meus pais. A minha mãe também foi contaminada, ela é assintomática. Minha mãe é diabética, não sentiu praticamente nada. O meu pai chegou a ser internado. E na UTI, secretário, um dos dias lá, tinham 10 pessoas na UTI onde meu pai estava. Só duas, o meu pai e o outro senhor eram vacinados. Tinha oito não vacinados. As únicas pessoas que não precisaram ser entubadas foram o meu pai e esse outro senhor vacinado. Oito pessoas das dez não eram vacinadas. ou tinham tomado só a primeira dose e estavam entubadas. Entubadas. Sabe o que é isso? A pessoa está entre a vida e a morte, de fato. Então, isso mostra a importância da vacina. E para as pessoas, secretário, que ainda falam, ah, mas eu não vou tomar isso. Não, porque é uma vacina experimental. Primeiro que não é experimental. E se fosse, já teria passado o teste. Porque no mundo inteiro está todo mundo vacinado. Como é que está o quadro em Goiás? O estado inteiro está com a mesma situação, secretário? A resistência maior é com crianças? A resistência maior tem sido com crianças, sim, Aloares. Nós divulgamos no nosso site e a população pode acompanhar lá o nosso painel. Assim que entra lá no Covid, vai lá em vacinação. Do lado esquerdo tem um mapinha em tons de verde que a gente categoriza quais são os municípios que estão com XY porcentagem de vacinados. Então, a população e a mídia também, os jornalistas, poderão acompanhar município por município. Existe o registro de fato e tem município que às vezes até vacina, mas registra. É importante as duas coisas, tanto vacinar quanto registrar. E como você bem lembrou, Aloares, a vacina não se trata de uma vacina experimental. Ela cumpriu todas as fases de uma pesquisa, ela tem a segurança, a nossa agência de vigilância é uma das mais duras e reconhecidas mundialmente e está validada pela Anvisa, está liberada pela Anvisa e nós precisamos imunizar o mais rápido possível para sairmos dessa condição de pandemia. E no nosso estado, felizmente, os nossos números começaram a baixar de ocupação de leitos, mortalidade, como a gente previa que em meados de fevereiro deveria haver essa influência, essa mudança no sentido da cor. Secretário, para a gente terminar, então, reforce o convite para o nosso público. Aproveita o adulto que não vacinou, a primeira reforça e tudo mais. Já vai e vacina junto com a criança. Reforça o convite aí, secretário. Oláres, então, para toda a nossa população, pais, avós e crianças, dia 19 será o nosso dia V, V de vacinação, V de vida. Se você ama a vida, se você celebra a vida, seja a sua, seja do seu familiar, leve essas pessoas para vacinarmos no dia 19, para sairmos dessa pandemia e termos uma vida mais tranquila em sociedade. Dia 19, dia V da vacina. Grande abraço. Muito obrigado, Ismael Alexandrini, secretário estadual de saúde. Só para a gente fechar esse assunto, que eu vou para outro assunto agora, eu quero dizer, secretário, para as pessoas o seguinte, toda criança, até um ano de idade, toma cerca de 20 vacinas. Pai nenhum nunca questionou de onde que vem, como que é feito, quem fabrica. Pai nenhum nunca preocupou. Agora, por que está preocupado com a Covid agora? A vacina é testada e foi testada o mundo inteiro. Então, pelo amor de Deus, e quando você receber esses vídeos, desculpa a minha expressão, babacas de antivacinas aí, você vai no site de busca, joga o nome daquele suposto médico. Tem muitos colegas jornalistas que estão junto com os pesquisadores, desmentindo fake news. Antes de espalhar, joga o nome daquele famoso médico americano, joga lá, aquela criança que morreu. Só para colocar o assunto no site de busca, você descobre que é uma grande de uma fake news, a interesse de quem, eu não sei. Muito obrigado, secretário. Boa tarde, bom trabalho para o senhor. Boa tarde, Deus abençoe. Muito obrigado, viu?